E a equipe do SIGA-MS da APROSOJA de Mato Grosso do Sul divulgou nesta última quarta-feira dados importantes a respeito do trabalho de campo na segunda safra da temporada 2016-2017. De acordo com o SIGA, entre março e julho deste ano, foram visitados 58 municípios de Mato Grosso do Sul, totalizando 800 propriedades rurais. Essas visitas técnicas, elas proporcionaram ter uma série de informações, entre elas as variedades de milho que foram plantadas, área de cultivo, precipitação pluviométrica, destaques em relação à passagem de uma safra para outra e ainda como é que está a condição de armazenamento disponível nas próprias propriedades. Esses dados também traziam que o Mato Grosso do Sul, até o dia 1º de setembro, já tinha acolhido quase 92% da sua safra de milho, que deve ser recorde comparado aos anos anteriores. Mas antes de falar da safra de milho, nós vamos mostrar agora um dado interessante, que é a disposição de silos ou qualquer outro sistema de armazenamento nas propriedades rurais sul-matogrossenses, de acordo com o SIGA e a ProSoja GMS. Veja só, aqui nós destacamos que 84,7% não possuem qualquer tipo de silo ou outra maneira de armazenar grãos em propriedade. 13,5% possuem esse dado. Ele é interessante porque mostra a característica em relação às propriedades rurais sul-matogrossenses para fazer a contenção dos grãos. Um outro destaque que vai sendo mantido é que a ProSoja estava prevendo, inicialmente, 1,740,000 hectares de cultivo de milho segundo a safra no Mato Grosso do Sul. Subiu no final do mês de agosto para 1,8,000,000 hectares. Uma safra que deve ser em torno de 50% superior à temporada passada. Veja os dados, trazendo aqui os dados para a produção de soja. 15,16 produziu 6,090,000 toneladas, teve quebra. 16,17, com muita ajuda do clima também, chega a 9,180,000 toneladas. Essa é a previsão para o Mato Grosso do Sul, de acordo com o SIGA e a ProSoja GMS.